Sarah is Sicily. Sicily is Sarah! Einhorn is Finkel. Finkel is Einhorn! Heavy boot scuffs. And scratch marks from a cane that has a metal furor. Grail. Tem marcas de bengala no chão. E Grail usa bengala? Logo, o assassino é o Grail. Brilhante, Sherlock! O primeiro filme já foi bastante lacrador. Eu queria deixar claro que eu não gosto desse termo. Eu não gosto de usar o termo lacrador. Mas é o que é. Infelizmente não tem nenhum outro termo que eu possa usar para substituir esse. E o interessante aqui é que está tudo ao contrário. Porque a menininha mimada de 17 anos age como um homem. E o homem adulto, maior de idade, age como uma menininha. Nesse caso aqui, o namoradinho dela do High School Musical. Então está tudo ao contrário.